Sim, o hack da observação. E não é hack de regedite antena da Garena, não. Eu não usei hack. Eu apenas atingi o estágio inicial do hack da observação no Blox Foods. Então deixe o seu like e contemplem o poder de uma lenda. Dá uma olhada na passada de jogador caro do nosso boneco aqui, rapaziada. Cara, eu dei uma upada em live e a gente já está level 512. Isso é bem pouco ainda, mas já deu para dar uma evoluída. Inclusive o nosso modo do trovão aqui, eu consegui desbloquear todos os poderes dele aqui, né? Já está com a maestrinha em 201. Vamos dar uma olhada aqui, rapaziada. Deixa eu pegar uma questzinha só para mostrar para vocês, basicamente, qual que é os poderes novos que ele desbloqueou aqui. Vou bater na Shanda, menor. Vai bater na Shanda, menor. Isso aí já vai desmonetizar o vídeo. Vai bater na Shanda. Rafão batendo na Shanda, menor. Ó, poderzinho do trovão. O primeiro que tem é o pisão. O negócio vai voar para longe. Aí, ataque elétrico. Esse aqui é o Shidori. E esse aqui é o novo, rapaziada. Esse aqui é sinistro porque é o ataque em área. Eu posso vir aqui, ó, e atiçar todas as Shandas. E, rapaz, o que é isso? Atiçei a Shanda. Dei choque na Shanda, menor. É Shanda é o nome desses mobs aqui, cara. Eu não sei porquê, mas é a Shanda. Deixa eu só acabar com eles aqui e a gente vai começar a procurar a nossa quest para liberar o haki da observação. Hoje eu estou meio perdido porque eu estou sem meu mestre, cara. Ó, eu prefiro muito mais farmar desse jeito. Inclusive, estou esquecendo de usar meu haki do braço aqui, né, cara. Tem essa aura preta que parece um amaterazo que fica circulando ali meu braço e me dá mais ataque e dano enquanto eu vou farmando, né, rapaziada. Vamos fazer uma missãozinha rapidinha aqui, ó. Bater na Shanda até não querer mais. Tu safadão. Ai! Está pagando meu esquisito, cara. A mãe de casa já vai querer tirar a criança da Sara. Olha lá o rapão, olha lá o magrelão. O que ele está fazendo? Está batendo na Shanda. Shanda, rapaziada. Shanda é o mob aqui. Ah, bom. E acabamos de pegar dois níveis. Cara, eu acho que meus códigos de XP eles acabaram. Tem alguns códigos que eu acho que dá para comprar aqui na loja. Comentem aí. Vocês querem que eu faça a saga no full farm e na raça? Ou vocês acham que eu dou uma farmadinha aqui e comprar, tipo, essa lâmina negra aqui? Eu tenho mil Robux, cara. Falta 200. Dava para tentar comprar isso aqui, rapaziada. Estou querendo já matar. Eu sei que a galera do Roblox não gosta muito, mas estou querendo. Estou que nem aquela criança que quer chegar com um denizinho de rodinha na escola brilhando. Eu estou que nem aquela criança, mano. E agora a missão do level 500 é para a gente matar o boss aqui dessa ilha. Mas eu não sei se ele vai dropar exatamente aqui, rapaziada. Será que ele não está no meio dessas nuvens aqui, ó? Tem que matar o Isper, o menor. O Isper. Eu vim despegar o Isper. Eu vou despegar o Isper. Vamos lhe achar. Cara, eu lembro que quando eu comecei a jogar eu tomei um pau do Isper. Foi bem nessa ilha aqui, velho. Eu vou comprar uma paradinha aqui de dar respawn nos chefões aqui só para o Isper aparecer, mano. O Isper está meio tímido. Ele não quer aparecer porque a gente precisa tentar zerar essa ilha aqui. E já ir para o próximo objetivo que é a gente liberar o Haki da observação ainda nesse episódio, né? O Isper. Você dará de frente com ele. Uchiha. Rafão. Eu não perdoarei ninguém que ficar em minha frente. Nem um mero boss que se ache o dono da quebrada. Você sentirá a punição da minha espada Shanks. Nossa, bem que essa espada Shanks aqui está que nem um pau de varal, menor. Não faz dano nenhum, menor. Se eu for de espada Shanks para cima dele, eu não vou tancar os golpes dele. Ainda mais sem Buda, né, cara? Sem Buda. Deixa eu ver. Sem Buda se... Ai, vai de zão! Não deu, vai de zão! Nossa senhora. O bicho tem aquele tapa forte, menor. É o tapa do King Kong ali, menor. Já fiquei todo miado. Mano, eu acho que é melhor a gente upar uns pontos de defesa aqui. Porque, na moral, o nosso personagem está bem papelzão, né, cara? O cara dá um tapa, o maluco já está dando um AVC, meu irmão. E agora, com o meu estilo Suzano, minha maestria de trovão, eu irei acabar com ele. Eu vou te pegar, Pokémon! Receba! Foda-se! Primeiro Shidori. Agora, a luta. Tewiser. Tewiser parece aqueles caras lá da vila do som lá que o Orochimaru faz a emboscada. Eita, miséria! Ele me deu um tiro de bazuca. Que isso, rapaz? É ser primeiro que knockdown. Vambora, garoto. Trabalha. Trabalha o armilhoque, rapaz. Vambora! Vou tentar matar ele na Shanks. Opa! Eu matei ele na Shanks. Eu ganhei 46 pontos de maestria na Shanks, cara. Que da hora! Só que eu teria que ir evoluindo a espada, né, cara? Pra minha espada dá mais dano. Deixa eu ver quanto que ela está dando. Ó, já está dando uns daninhos bons. Mas ainda é muito fraco comparado ao meu estilo de trovão que... Ó, mata na hora. Meu estilo de trovão está dando quase 1k de dano. Eita! Que que é isso? Tem um dragão aqui, menor. Ô, quem é você? Eita, miséria! Que que é isso? Mano, quem que é esse cara, velho? Orochimaru! Quem que é esse cara, velho? Tem um dragão aqui, menor. Você é um Shenlong? Shenlong, eu tenho um pedido! Eu quero o hack da observação, Shenlong! Eita! Caraca, menor. Esse cara é barra pesada. Olha o preço dele, mano. Ele vale 13 milhões de recompensa, menor. A cabeça do cara está valendo muito. Oi, Rafão. Ih, é inscrito, menor. Menor do céu. Então vai ser você que vai me ajudar na batalha de hoje. Eu tenho um inscrito aqui cheatado, menor. O moleque deve ser de level 2400. Me leva aonde pega o hack da observação. Me leva nesse dragão aí, meu irmão. Vamos pegar uma carona aí, velho. Vem. Boa, boa, boa. Vamos pegar carona no Shenlong, meu irmão. Vamos lá. Rafão e seu novo inscrito Ederson Dragonite partem em uma caçada em busca da missão que desbloqueará para Rafão os novos poderes do modo Haki de observação. Esse modo Haki eu tô achando que é tipo o Sharingan mesmo, cara. Eu vou conseguir observar muito mais as paradas, mano. Eu acho que ele abre tipo meio que um Byakugan assim na tela e você consegue ver algumas informações sobre os inimigos. Estão aqui. É aqui que pega o Haki, velho? Ah, é só vir aqui e comprar com esse cara? Pô, mas esse cara com esse naipe aqui de dançarino de discoteca, mano. É ele que vai me dar o Haki da observação? Conversar com ele. Vamos ver. Hey, man. When there's last tint. The middle from behind. Sense the presence. Sentir a presença, tá ligado? Vamos ver quanto que tá custando isso aqui. Eu tenho que treinar. Treinar nada. O cara só quer que eu molhe a mão dele aqui e a gente já sai com o Haki da observação. 150 mil. Aprendi. E agora quando eu aperto a letra E. O meus olhos conseguem enxergar muito além do que um ser humano normal. Olha o Haki ativado, mano. O jogo fica em toda uma atmosfera diferente. Mas qual que é a função disso aqui, cara? Beleza, eu tô no Haki agora, mano. Mas qual que é a função do Haki em si? Beleza, ó. Tô enxergando os personagens. Numa pegada bem diferente. Consegui ver a vida mais detalhada. Deixa eu ver. Ele não ataca ele, meu bom. Sabe que ele melhora no combate? Menor do céu. Eu dei uma surra no moleque aqui, velho. Lá tô batendo no maluco. Ele tem a fruta do dragão, mas ele não é tão poderoso assim não, cara. Eu tô tancando ele na camassada de pau. Deixa eu tentar pegar uma missão por aqui. Ver se tem missão pra mim testar esse Haki em personagens mais avançados, cara. 525 a gente vem pra essa ilha. Falta apenas 10 levels. Eu vou ter que ler o manual de instrução do Haki, meu irmão. Pô, eu não entendi tão bem ainda qual que é a dinâmica dele aqui, velho. Vamos lá. Ó, vocês perceberam também que o nosso personagem tá com muito mais energia, mano. Eu consigo praticamente voar agora, tá ligado? O bicho tá que tá. Eu tô pra comprar também uma paradinha que a galera falou. Que é um negócio pra você ganhar mais mana, tá ligado? Tipo, ó, tem bônus de mana. Tem umas paradinhas bem roubadas aqui. Só que aí depende de vocês, mano. Eu sei que também a galera não é tão rateadora. A galera só quer ver entretenimento. Então, talvez a galera até curta eu usar as paradas pra me upar mais rápido o meu personagem. E a gente já conseguir ir pra umas ilhas mais avançadas. Talvez ilha 2. Então, vamos testar nosso Haki aqui nos personagens. Tá, eu vou comprar aqui 15 minutos de dobro XP. Porque eu acho que eu já usei todos os códigos que eu achei na internet aqui, meu irmão. Já procurei código do GTA Saandrias. Tudo, menor. Vambora. Olha, menor. Olha lá. Com o Haki, parece que a minha movimentação melhora. Olha a movimentação dele. Que lindo. A movimentação do Rafa já tá mais avançado. O primeiro tapa. O single lag buscando a área melhor. Que é do jeito que ele gosta. Aí, na perna, na boa, o Rafa já começa a trabalhar. Olha, com esse Haki, agora o homem tá ficando afiado. Aquela braçada destrutora. Olha, olha. Olha o combo, olha o combo. Tô prendendo os combos, tá, meu irmão? Bora, Xander. Eu vou acabar com vocês, Xander. Ó. Eu tô prendendo, dá uma esquivinha ali. Não sei se vocês perceberam, mas parece que eu consigo, às vezes, vir cá. Dá aquela... Dá aquela aqui. A jogadinha do Ronaldinho. Ó, o cara pedindo pra entrar na minha tripulação aqui, ó. Level... Mil... E quantos? Mil e quinhentos? Venha. Venha, Pokémon! Cria sua tripulação. Você tem nível, Rafa. Mano, todo mundo pedindo pra mim criar minha tripulação. Mas eu ainda sou da tripulação do Clash War. GG Pro. Mano, Clash War tá em 2000, velho. Gia da guilda dele tá em 1700, cara. Na moral, sou level 519 ainda. Eu sou um papelão ainda perto dos caras. Eu preciso evoluir. Eu preciso ganhar nível. Eu preciso ganhar poder. Mas agora, com o Haki da observação, eu conseguirei evoluir muito mais rápido. Opa! Por que tem um cara parado que nem a estaca de madeira aqui, meu irmão? Olha lá, o cara virou o Zubu Mafu aqui. Tá no meu lado, ó. Ó o Mestre Kratos, cabeça de rolão aí, ó. Ele nem viu que eu atingi o Haki. Mestre, agora eu consigo olhar com muito mais maestria. Desculpa a demora, Rafa. Ele nem sabe que eu já tenho o Haki, rapaziada. Ele vai ficar surpreso de eu ter evoluído tanto. Rapaziada, eu tava evoluindo o meu sabre aqui. Agora eu desbloqueei uma habilidade do meu sabre do Shanks aqui, família. Ó, corrida mortal do Maestria 50. Vamos testar esse poder aqui. Eu acho que ele só vai dar aquele rajadão reto. Ó, se mirou. Na bola parada, atenção. Lá vai Neymar! Opa! Pô, dá a orinha, velho. Gostei. O poder é bem avançado, hein. Mano, vamos matar esse boss aqui de novo. O Kurt chegou, rapaziada. Vamos matar esse boss aqui de novo. E vamos dar o hit kill com a espada. Que aí eu já vou ganhar mais maestria ainda. Vou só pegar a missão aqui. Que a gente vai ganhar maestria. E vai subir muito nível agora. E já vai ir pra outra ilha aqui. Na real, é a ilha do lado que já tem uns mob mais avançado. Eita! Chegou cabeça de abóbora, mestre! Todos eles verão agora a evolução que eu tive, mestre Kratos, cabeça de rolom. Eu estou com o haki da observação. E cara, o que eu consigo observar com isso aqui, mano? Eu só tô vendo a vida e a barra de energia. Você consegue ter uns desvios, Rafa. Quer ver? Tenta me atacar. Entendi. Tenta me dar um sapo. É, eu vi que ele dá uma esquivinha, tá ligado? É, isso é bom. Ele, que nem no PVP, isso é ótimo. Porque daí o cara não consegue até acertar. Entendi, então é isso. O grande poder do haki, rapaziada. Agora eu tô começando a entender a mecânica do jogo. Beleza, eu vou acabar com esse boss aqui. A gente já vai ir pra próxima ilha farmar mais, rapaziada. Mano, eu tenho que ficar esperto porque eu tenho que dar meu último hit na espada, tá ligado? Mano, ele vai morrer muito rápido. E ele tira a bazuca do Juvenal Antena do nada aqui, mano. Aí, já vai batendo na espada agora. E morreu. Tomei hit kill, velho. O bicho me tirou a bazuca do Juvenal Antena do nada, mano. Cabeça de abóbora já tá de buda olhando aqui, mano. Esse daqui é o Elgato do Roblox. Mano, o maluco tem um lança. Olha o lança, moço! Ai, Elgato! É o boss do Elgato, mano. Olha a espada. Eu vou te pegar a platina. Mano, eu vou morrer desse bicho, velho. Eu acho que eu vou morrer. Bate, bate, bate. Nossa, você veio de usar o haki, né, rapaziada? Vou evoluir mais a maestria agora da espada. Já estamos com maestria 61. E liberou a nova ilha aqui, ó. Pra gente ir. Na real, é uma ilha aqui do lado, né, cara? A bússola já apontou pra gente ir farmar agora aqui. Greatus e Rafão partem para mais um desafio. Rafão está evoluindo. Está se tornando um ninja com muitas habilidades. Greatus está orgulhoso da evolução do jovem Uchiha. Olha, 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 olha o mestre. Tem um cara ali, ó. V4. Todo, todo brilhante. Será que é V4 isso aqui? É V4, Rafão. Pode observar aqui. Vamos dar uma surra de cabo de vassoura nele, mano. Eu não sei se eu consigo, Rafão. Vamos, vamos, vamos deitar na pancada aqui, mano. Vai da merda! Vou derrubá-lo lá embaixo. Prepara. Meu Deus. O mestre torrou o moleque. Mano, ele vai voltar em dragão. Ele vai voltar em... Ele está lascado. Ele vai voltar em dragão, mano. Meu Deus, mestre, a briga, a briga. Mestre! Ele está de doge, Rafão. Ele é forte. O que é que você me soltou um líquido? Um líquido branco aqui? Parece... Não vou nem falar. Não vou nem comentar. Isso não está aí. Vou derrubar ele, Rafão. Meu Deus do céu. Mestre do celta. Eu vou te ajudar, mestre. Eu vou te ajudar. Ataque, meu mestre. PVP. Vou nem pegar, Pokémon. Olha, pega. Vou usar o Shidori nele, mestre. Para ele que eu vou pegar o Shidori nele. Mano, morreu todo mundo. Eu vou correr, vou correr, mestre. Vou correr. Vamos fugir, Rafão. Ele é brother, ele é brother, mestre. Ele é brother. Ele estava querendo entrar na tripulação. Ao fundo do céu. Nossa, ele está de raça gold despertado, Rafão. V4. Calma, 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 meu irmão. Pede para ele se acalmar, meu irmão. Calma, calma. Calma, calma. Pede para ele se acalmar, meu irmão. Ei. Time, 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 time. O que eu achei que era meu amigo é esse aqui, ó. Esse aqui é meu amigo. O outro ali eu não conheço, cara. Ele é ação da guilda do Hunter Black, velho. Vamos embora. Já chegamos na próxima local de Farms. Ah, Rafão. O cara está querendo me pegar na maldade, Rafão. Olha esses bichos aqui da pega, meu irmão. Olha esses bichos aqui da pega. Eu vou ter que usar o cartão. Mano, eu farmando aqui, está rolando o desmatamento aqui. Vamos, mas daqui a pouco chega, velho. Está voando de árvore e matagal aqui, está coisa de louco. Ele já agarrou no cabelo e o maninho se acalhou, velho. Calma. Roberto. Teve que fugir, Rafão. Eu farmando aqui na maior tranquilidade e explosão para tudo que é lava. Vai acabar com o planeta aqui, velho. Tive que aplicar, tive que aplicar, Rafão. Matou ele? Matou ele com o poder do Haki? Quer dizer, o poder do Haki não. Matou ele com aquela bola de fogo? Ele está vindo com vontade atrás de mim, cara. Mano, tem o cara V4 aqui que está atrapalhando o nosso farm, cara. Também, não, também nós atiçou, né, velho. O Kratis lançou uma bola de fogo ali e acabou com o penteado do cara. Mas se eu acertar o meu combo nele, Rafão, ele não aguenta. Fogo igual o cabelo do Michael Jackson, o cara caindo. O problema é que ele está de raça V4. Essa raça mata o grama, rapaz. É, raça V4, eu ainda vou despertar, rapaziada. Ainda vou despertar uma raça V4 aí. Mas a gente precisa continuar evoluindo, mano. Por enquanto, ó, eu ainda sou um jovem guerreiro. Rafão, agora a gente vai ter que conversar com o Mestre Shaolin, Rafão. O Mestre Shaolin está por aí, mano? O Mestre Shaolin vai lhe passar as missões agora. É ele mesmo, cara? Hum, o Mestre Shaolin se preparando para o forrozão. Todo arrumadinho. Rafão, você agora terá que enfrentar criaturas ainda mais fortes. É, rapaziada, já estou observando aqui que essa ilha começou a ficar mais complicadinha para a gente armar. Se bem que eu também estou forte, cara. Os bichos aqui são fortes, mas, ó, eu já tenho um hack da observação. Eu já estou ficando bem poderoso, cara. Toma, esquiva. Esquiva. Vambora, Rafão, trabalha! Está bonito ver o Rafão trabalhar, hein? Eita, pega! Olha isso, rapaziada, com essa linda imagem do Chris tirando um PVP com um dragão absurdo. Olha o tapa na cara ali, ó. A gente encerra o app de hoje, foi um pouco mais curto. Porque já rolou muita coisa. Meu Deus do céu, mano. Eu tenho que ir embora, senão esse dragão vai passar por cima de mim, cara. Eu vou dominar ele! Mó! Vou acabar com esse dragão e terminar o episódio. Vou acabar com ele, vou acabar com ele. Meu Deus, não piquei, mano. Já está acabando. O Rock'n Hill está rolando ali, mano. Meu Deus, eu caí na água, mano. Pareceu.